Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje a gente vai falar desse batom, desse batom não, desse gloss da Natura Una e eu vou mostrar pra vocês o resultado, a aplicação, confere comigo aí junto no vídeo. Bom, já estamos com a make praticamente completa, sombra, batom e a gente vai testar agora pela primeira vez o gloss labial da Una, isso mesmo! Vamos ver aqui o que a Natura fala sobre esse gloss, com certeza, na caixinha. Então, aqui ó, gloss labial, brilho, proteção e ação anti-sinais, FPS 15 e vem 8 milímetros de produto, 8 ml de produto. Então, vamos ver aqui do lado, ó, todos têm a mesma marquinha, ó, de Natura Una. Esse aqui é o batom que a gente testou anteriormente e esse aqui é a sombra. Então, aqui ó, a caixa tomou vida própria. Então, esse aqui, vamos ver o que mais que fala aqui na caixinha. O modo de uso, ok. E aqui? Gente, não tem assim nenhuma informação adicional, tá? Só que tem o fator de proteção 15. Ah, e muito importante, a cor que eu escolhi é o Pérola, isso mesmo, Pérola 100. A validade dele vai até fevereiro de 2022. Vamos abrir juntas, porque sim, eu deixo pra abrir os meus produtos junto com vocês aí do outro lado. Aqui dentro tem possíveis informações, mas não vou abrir a caixinha, porque eu gosto de caixinha. E o gloss vem dessa forma, chique. Chique, né, gente? Chique, né? Eu só teria botado dourado aqui. Teria botado dourado para combinar aqui com a minha sombra, mas eles fizeram bem distribuído, quer ver, ó? Então, batom rose, sombra gold e gloss prata. Então, pensaram em todas as cores aí para a mulher brasileira e para todas as mulheres também. O que mais que fala aqui? Mais nada. Vem dessa forma e o gloss eu gosto de usar em cima do batom. Então, a gente já fez vídeo do batom e vamos testar esse gloss maravilhoso. Ah, primeiro, antes de passar na boca, deixa eu passar aqui na pele. Para vocês, sem nada, aí vocês tiram as conclusões de vocês desse gloss. Ó, brilhoso ele é, tá, gente? Bastante brilho, tá? Olha que lindo isso aqui, gente. Muito lindo para quem gosta de brilho mesmo, tá? E eu gosto. Vamos botar aqui. Ó. Deixa eu ver se tem cheiro, tem cheiro tipo aquele batom do moranguinho, sabe? Meu Deus, sabe o que eu tô falando? Aquele gloss no moranguinho. Ó. Então, ele dá um realce aqui no batom. Vocês viram? Ele era cor nude e daí ele já fica com um tonzinho de cor aqui na boca. Gostei desse gloss, tá? Também, né, gente? É um gloss neutro, mais chique. Eu acho mais chique. Mas fez toda a diferença na aplicação. Vocês viram, né? Eu antes tava um de nada. E esse gloss aqui deu um up. Então, dá para usar de noite. Dá para ir retocando também durante o dia. Então, gostei. Fiquei bem satisfeita com a minha comprinha aqui desse gloss. Então, se vocês gostam também de usar gloss, conta aqui para mim. Se usam, qual a cor favorita de vocês? A minha sempre será nude, tons mais discretos. Porque eu acho que realça muito mais a maquiagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.